Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Nova York, hoje é domingo, dia 12 de fevereiro, hoje é um dia muito especial, que é o dia do aniversário do meu filho Felipe, mas nós viemos também passear em Nova York, a gente vai visitar um restaurante brasileiro chamado Fogo de Chão, que a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Beijo, tchau Você já chegou, o destino está na sua esquerda Mas ali está, não é chique igual o do Rio de Janeiro por fora, né? Não, aqui é bem simples, mas imagina o aluguel de um restaurante desse aqui em Nova York, né? Deve ser carinho Ok, 2 horas especial, 38 dólares Nós decidimos estacionar aqui no estacionamento, para ter mais segurança, ficar mais seguro o carro, né? Uau, vamos dormir aqui Já entramos, já estamos aqui no restaurante, vamos comer picanha Já estão aqui no restaurante Agora vamos saber um pouquinho de abacaxi R부�你就 está aqui no restaurante Bacatas Beaz That me dá uma mão Pimentas, palm granite, beets, tomatoes, salmon, dry beets, seeds, queijo, pimentas, pimentas para mim, queijo, esposa, pimentas, pimentas, Nice buffet. Ok, chegamos, vamos ver o que tem de bom aqui, né? Vocês conhecem o sistema, por favor? Não, isso é o primeiro tempo aqui. Ok. Você está tippando, baby. Você pode? Sim. Porque eu tenho no meu canal, eu quero mostrar. Você vai para o Brasil real? Salad. Mejo poteiro. Tão de queijo. Tão de queijo. Vamos a comprar los dois bem, e o que é aqui? Está aqui! É. É aqui em Nueva York. Todo disfruta. Tampai! 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 Tampai, Tampai. o que é isso? não sei o que é isso? brad o que é isso? carofa, olha carofa peixe peixe um pouco mais um pouco mais ok os aqui rosa 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 o que é isso? que é isso? rosa peixe Você já conhece o frigorífico? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, baby! O que você acha? Oh meu Deus, muito bom! Muito bom! Uau! Costela! Costela, olha lá! Costela de boi O que você acha? Sobremesa Gostosa, eu já comi dela antes Delícia Como chama essa sobremesa, amor? Crembole Crembole É realmente bom Terminou Agora a gente vai embora Meu bebê O que você acha? A gente já comeu, já almoçamos Comemos bastante E agora a gente vai andar um pouquinho Não é, Honey? A gente vai andar um pouquinho? Sim Honey, o que você está comendo? O que você está comendo? Como você diz? Amendoins? Pecão Coco Tchau 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 Então, gente, como a gente está na semana do Valentine's Day, aproveitei, já fui na Victoria's Secret, comprei algumas coisas e a gente continua aqui passeando, aproveitando o domingo. It's a nice day, right? A beautiful day. Maybe your favorite? Favorite. O que é isso? O que é isso? Não, é só esse negócio. Esse é o meu favorito. O que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ok, não há mais canais. O que é isso? É um longo dia aqui em Nova York. Muito bom ser aqui. Dá uma sensação de liberdade, de alegria. Muito bom! E a gente agora vai voltar pra casa, né, honey? Você está cansado? Muito cansado. Eu também. Muito cansada. Muito cansada. Mas está maravilhoso. Não está muito frio. Não está muito frio. Não está muito frio. Não. E aí E aí Obrigado.